Fala galera, beleza? Francisco Laudislam. Hoje eu tô recebendo aqui a visita do meu amigo Biscardi Andrade, lutador de MMA. Veio buscar o filhotão dele aí, ele e a família. Então, aqui ó, pra quem não sabia quem era o dono do filhotão, tá aí ó. O filhotão é do Biscardi, nosso parceiro aí. Aí galera, quem quiser vir conhecer o caminho aqui do Laudislam, é fera. Eu achei que tinha outro filhotão, pancada de grande, tava duro até de escolher. É um mais bonito que o outro. Olha essa fera, olha o tamanho desse cachorro, cara. Olha o pescoço desse cachorro. É um mais bonito que o outro, viu? Eu peguei essa belezura aqui. Olha a carinha dele. Eu sou apaixonado por cachorro, cara. E eu vou te falar, eu digo demais, vem pra cá. É show, só cachorro bonito. Tamo junto, valeu. Valeu.